Ai, 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 agora nós vamos nos divertir mais um pouquinho, porque é hora de aprender a fazer uma mini barraquinha de doces juninos. Sobe a música, sobe o som aí, vai! Todo mundo dançando. Mulheres na frente e homem atrás. Olha a chuva, olha a cobra, a ponte quebrou! Vamos aprender a fazer... Ai, não ficou linda essa barraquinha, gente? Eu adorei, achei a coisa mais fofa para você decorar aí a sua festa junina, dá tempo de fazer para esse fim de semana. O que você vai precisar? Você pode reaproveitar materiais. Sabe aquele pote que você perdeu a tampa? Olha aí, você pode usar como base para fazer esta barraquinha, viu? Então, nós vamos precisar desse pote, nós vamos precisar também de palitos de sorvete, certo? Você pode comprar aqui os palitos, aí você vai colocando nessa posição aqui, ajeita eles assim, ó, com uma régua, você deixa todos alinhadinhos, bonitinhos. E depois você vai vir com a fita, essa aqui é a fita dupla face da Tecbond. Pensa numa fita boa, gente! Essa fita aqui dupla face da Tecbond, viu? Vocês vão gostar demais, é uma fita que tem uma aderência e ela gruda, que é uma beleza, viu? Fantástica, fantástica mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, eu não lembro exatamente, é aqui, né, Angélica? Nessa altura aqui? Aqui, ó. Pra você unir e prender todos esses palitos aqui, certo? Vai prendendo aqui, pronto. Pronto. Uma que escapou, não vai escapar não. Pronto. Aí depois embaixo também você cola. Certo? O que você colocaria nessa barraquinha aí? Eu colocaria paçoca, que é o meu doce favorito. Cocada também é muito bom, né? Pé de moleque. Pronto. Fazemos isso. Escapou um aqui. Onde estava escondido esse negócio? Tudo bem, tudo bem. Agora, nós vamos pegar aqui um outro que já está mais certo, tá? Porque no lado de fora, você vai cortar. Essa fita, ela é bem larga, então é legal que daí você corta, você vai fazer duas tiras menores do lado de fora, tá? Que agora nós vamos passar aqui para a cola, certo? Vamos então tirar esse adesivo aqui e passar... Esse aqui não vai ficar pra fora? Ah, é. Vou colar primeiro as bandeirinhas. Vou colar primeiro as bandeirinhas. Ô, Jeca, tira esse negócio aqui pra mim que eu estou sem unha. Cadê as bandeirinhas? Aí você vai pegar a fita adesiva, ó. Fita adesiva, fita de cetim. E você vai fazer as bandeirinhas. Então, você vai cortando aqui, né? Vai cortando, ó. Olha que bonitinho, ó. Vai cortando as bandeirinhas, certo? Depois de você cortar várias, de várias cores, agora nós vamos colar aqui. Elas desfiam um pouco, né? Então, você pode selar com um isqueiro, com uma vela. Você vai selando as bandeirinhas, tá? Vamos usar essa fita adesiva aqui pra você ir colando. Vou colar um pouquinho mais pra baixo. Ó, vai decorando com as bandeirinhas. Isso aqui me lembrou, quando eu era criança, eu fazia muitas bandeirinhas pra festa junina. Ficava, fazia aquela cola caseira. Você fazia, Angélica? Nossa, agora fui lá longe na lembrança aqui. Fazia com trigo a cola caseira. Aí pegava o papel... Como é que chamava o papel? Não. Não. Esqueci o nome do papel. Fiquei rindo tanto que a minha cabeça até... Aí pegava o barbante, fazia as bandeirinhas. Hoje já encontra a bandeirinha pronta, né? É muito mais fácil hoje. Olha aí, ó. Vai colando papel de seda. Obrigado, diretor. Isso mesmo, papel de seda. Aí você vai colando as bandeirinhas aqui, certo? Olha que bonitinha que ficaram, hein? Ficaram muito bonitinhas essas bandeirinhas de setinha. Você vai colando as bandeirinhas. A gente já tem uma colada, né, Angélica? Já tem uma colada, eu vou passar para a próxima. Olha só. Aí você vai colar também aqui, ó, uma outra fita. Depois que você colou todas as bandeirinhas, você cola uma outra fita, ó, para dar o acabamento, certo? Agora sim nós vamos para a parte de colar no pote, certo? Que além dessa fita adesiva aqui, a gente também vai utilizar um pouco de cola quente, ó. Então agora você vem colando no pote aqui, ó. Vamos ver. Isso. Pronto. Certo? Colando assim. Depois você pode até reforçar com um pouco de cola quente, tá? Ó. Olha lá que bonitinha. Já está a estrutura da barraca, né? Olha lá. Barraca já está quase pronta. Aí agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer a parte de cima da barraca, certo? Com palito de churrasco, nós vamos colar aqui na lateral esses palitos. Aqui eu estou utilizando também, claro, a cola quente da Tec Bond, que é maravilhosa. Maravilhosa! Pronto. Au! Está quente mesmo. Ai, 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 viu? Pronto. Aqui a gente tem que fazer mais rápido o negócio, não deu tempo de secar. Vamos ver. Pronto. Deixa eu aproveitar e passar aqui, só para dar o tempo da secagem. Isso. Aí do outro lado, a mesma coisa. Calma que depois tem o acabamento para ficar perfeito. Ó. Certo? Pronto. Aí agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o telhado. É telhado que fala, né? Da barraca. Ó. Você vai pegar papelão, certo? E juta. E aí você pode vir com cola branca. Essa cola branca aqui da Tec Bond é maravilhosa. É uma cola própria para artesanato. Ou você pode usar também a cola quente. Aqui, para ser mais rápido, eu vou usar a cola quente. Tá? Então, só para a gente ganhar tempo aqui. Certo? Aí você vai colando aqui. Corta o... A juta um pouquinho maior. Deixa desfiando aqui, ó. Desfiado que vai ficar bonito, ó. Pronto. Aí depois você pode decorar com as bandeirinhas aqui. Vai decorando com as bandeirinhas. A gente também colou ali, ó. Um chapéuzinho, né? Fez um acabamento com um cordão de sisal. Ou barbante. Qualquer coisa assim. E aí é só você colar aqui, ó. No telhado. Naquelas baritinhas que a gente colocou aqui, ó. Certo? Tá vendo como é fácil? Como é fácil? Ó como fica bonito ali o resultado. Depois você capricha, né? No acabamento. Você faz os detalhes ali ao redor. E tudo mais. Para você fazer no capricho. Aí o que a gente fez? Ah, estava procurando aqui, ó. Aí só para finalizar rapidinho. Para falar para vocês aí de casa. Aí você pode colocar, olha. Esses... Esqueci o nome disso aqui também. Esqueci o nome disso. Palha. Ó. Você pode colocar essas palhas aqui, ó. Para fazer o volume, né? A altura. E vai disponibilizar os doces, ó. Coloca o doce aqui, ó. Tá vendo? Certo? Quem quer doce? Quem quer coração? Quer? Quer um coração? Vai. Come ao vivo agora. Pode abrir. Ah, não é para você? Ah, entendi. Então tá. E assim está pronta a nossa barraquinha. Gostaram? Ficou linda, né? Eu achei muito, muito linda mesmo. Espero que vocês tenham gostado, viu? E eu quero falar um pouco mais para vocês agora dos produtos da Tecbond, viu? Que é fácil, fácil para você encontrar esses produtos. São colas, são tintas, essa fita dupla face, como a gente falou. É só você acessar o site tecbond.com.br para você ter mais informações sobre esses produtos que vocês encontram nos principais armarinhos e lojas online do Brasil, tá? Você também pode seguir lá no Instagram, arroba tecbondartesanato e acompanhar as novidades que a Tecbond sempre traz para vocês, viu? Diversos tipos de colas, é claro que a gente já conhece, já confia, Tecbond que é a marca que cola com você! Tchau, tchau, tchau!